Vamos conversar agora com o Fred Silveira sobre como será a identificação destes corpos. Fred, eu tô com a boca amargando ao saber dessa história, ao acompanhar esse caso. É pesado demais, demais da conta. Envolve crianças, envolve uma mulher, envolve uma família, né Fred? Exatamente, Jaqueline. De fato não é fácil falar sobre um caso como esse, mas um caso em que a gente engasga pra falar, né, uma família inteira, nesse caso, né, a gente sabe que o trabalho da perícia começa a ser, então, desenvolvido aos poucos. E agora a gente vai falar com o Ricardo, que é ao meu lado, superintendente da Polícia Técnico-Científica, pra que a gente possa entender como que esse trabalho é feito a partir de agora, esse trabalho de identificação. Ricardo, a gente sabe que há toda uma dificuldade, né, ainda mais quando há a carbonização desses corpos que foram encontrados nesse carro. Esses corpos, eles podem ser identificados de que forma? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois bem, o grau de carbonização, em razão do próprio episódio, foi extremo. Razão pela qual os exames ficam bem mais complexos, bem mais difíceis de serem executados. Mas serão executados. No caso, nossa unidade regional de Lusiânia, que foi responsável pelo atendimento, procedeu ali à perícia criminal de local, procurando por vestígios que possam contribuir com as investigações. E, na sequência, os corpos estão sendo encaminhados aqui pra capital, pra nossa unidade especializada, chamada SAFOL, que opera realizando exames em ossadas, bem como em vítimas carbonizadas, pra tentar proceder a essa identificação. Bem como também a detecção de eventuais lesões, de eventuais fraturas, de eventuais elementos, que possam também indicar a causa da morte, se houve algum evento além das próprias chamas. E, na sequência, ainda haverá o exame de DNA. Então, a coleta de material genético, pra o trabalho de nossas equipes do Laboratório de DNA Forense da Polícia Científica. A gente entende, Ricardo, que se trata de exames um pouco mais criteriosos e detalhados, por isso a necessidade desses corpos virem pra capital? Exatamente. A nossa unidade especializada está aqui, na capital, pra analisar justamente esses casos mais complexos. Casos que realmente necessitam de uma análise mais aprofundada. Então, nós contamos com médicos legistas altamente capacitados em todo o estado. Mas, algumas circunstâncias, alguns episódios exigem equipes que atuam especificamente no caso de carbonizados, como, infelizmente, nessa família do Distrito Federal. Agora, numa situação como essa, Ricardo, em quanto tempo? Nós estamos falando de um trabalho em quanto tempo pode se oficializar de quem se tratam de realmente esses corpos? Bem, o material genético dos possíveis familiares, nós falamos assim, uma vez que há necessidade da confirmação, mas dos possíveis familiares já foi coletado, já está em poder da Polícia Científica. E assim que esse material der entrada no laboratório de DNA Forense, nós esperamos concluir ali no prazo mais celere possível. Acreditamos que em uma semana, uma semana e meia, talvez já seja possível. É complicado prometer um tempo menor do que esse, apesar dos esforços de nossas equipes, em razão do próprio estado de destruição dos corpos. Então, o próprio fogo deteriora bastante o DNA, que, como o resto do material biológico, também é suscetível à temperatura elevada. Ricardo, uma última pergunta, você falou até com relação a isso, mas é possível mesmo com o estado desses corpos que foram encontrados, saber se eles morreram ali por causa do fogo ou tiveram algumas lesões antes? É complicado. Muitas das vezes, em episódios dessa natureza, acaba que os vestígios são consumidos pelas próprias chamas e acaba inviabilizando algumas ou várias conclusões. Ainda assim, todas as nossas equipes, bem como as equipes de polícia civil, num trabalho concatenado, num trabalho integrado, vão fazer o máximo, já estão fazendo o máximo, para tentar esclarecer esse triste, esse trágico episódio. Obrigado, Ricardo. Olha, Jaqueline, é importante a gente até esclarecer e também deixar para a sociedade aqui que nós temos uma das polícias técnico-científicas mais capacitadas e competentes do Brasil. A gente sabe disso e até agora eu, particularmente, não conheço nenhum caso que eles não conseguiram esclarecer e trazer essa oficialização. Esse, infelizmente, é mais um caso que eles vão precisar trabalhar e trazer, então, essa resposta não somente para a sociedade, mas principalmente para a família. Jaqueline? Com certeza, uma das melhores do país. A gente fica em paz em relação a isso porque a gente sabe que vai ser desvendado esse crime mais cedo ou mais tarde. Agora, tem a questão dessas pessoas para serem identificadas, mas tem outras duas desaparecidas. Essas pessoas também podem estar em apuros neste momento. A gente não sabe onde elas estão. Podem estar sendo vítimas de um cárcere, de violência. A gente fala que a gente suspeita de uma pessoa, mas ninguém tem provas ainda. A gente não sabe. Agora, uma coisa séria, uma coisa muito séria, muito fora do normal aconteceu, é um caso grande, mas que a polícia vai desvendar. No que tange ali a polícia técnico-científica, nos próximos dias, a gente vai ter respostas aí para saber de quem são esses corpos, né? Independente se foi da família ou de outra, a polícia dá essa resposta. Obrigada, Fred. Obrigada aí, o perito, que sempre, sempre nos ajuda. Mas, assim, é uma situação impressionante. É de uma crueldade sem tamanho. E a gente quer saber cadê o pai, o pai não, cadê o marido dessa mulher, cadê as pessoas que estão desaparecidas. Podem estar em apuros, podem ser que foram sequestradas, estão em cárcere. A gente precisa saber o quanto antes, porque antes de a gente acusar, a gente tem que entender que todo mundo também está nessa situação terrível, nesse crime horrendo, e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado.